Tô me sentindo feito um menino Que o brinquedo nunca quer perder Nem meu dengo, nem faz o carinho Tô precisando tanto de você Tô me sentindo feito um menino Que o brinquedo nunca quer perder Prenda minha Teu cheiro só me dá prazer Eu tô doidinho pra roubar teu beijo